Estou desesperado, o que é que eu faço agora? Ela brigou comigo e ainda me pôs pra fora Assim eu vou bebendo pito com limão Já briguei com minha sogra, até com seu irmão Diego Costa, essa é pra se apaixonar Eu mudo pra São Paulo, pra longe de ti Pra ver se te arranco de uma vez de mim Assim eu vou vivendo com a separação Quando pensei em voltar, ela me diz que não Viver de aparência, pra mim já não dá Vou morar em São Paulo, você em Cuiabá Espero que a distância te faça lembrar Naquela humilhação que me fez passar Assim eu vou bebendo pito com limão Pra ver se acalma o meu coração Viver de aparência, pra mim já não dá Vou morar em São Paulo, você em Cuiabá Espero que a distância te faça lembrar Naquela humilhação que me fez passar Assim eu vou bebendo pito com limão Pra ver se acalma o meu coração Estou desesperado, o que que eu faço agora? Ela brigou comigo e ainda me pôs pra fora Assim eu vou bebendo pito com limão Já briguei com minha sogra, até com seu irmão Vou mudar pra São Paulo, pra longe de ti Pra ver se te arranco de uma vez de mim Assim eu vou vivendo com a separação Quando pensei em voltar, ela me diz que não Viver de aparência, pra mim já não dá Vou morar em São Paulo, você em Cuiabá Espero que a distância te faça lembrar Naquela humilhação que me fez passar Assim eu vou bebendo pito com limão Pra ver se acalma o meu coração Pra ver se acalma o meu coração Viver de aparência, pra mim já não dá Vou morar em São Paulo, você em Cuiabá Espero que a distância te faça lembrar Naquela humilhação que me fez passar Assim eu vou bebendo pito com limão Pra ver se acalma o meu coração Estou desesperado, o que que eu faço agora? Ela brigou comigo e ainda me pôs pra fora Assim eu vou bebendo pito com limão Pra ver se acalma o meu coração Estou desesperado, o que que eu faço agora? Ela brigou comigo e ainda me pôs pra fora Assim eu vou bebendo pito com limão Já briguei com minha sogra Até com seu irmão Diego Costa Falando os corações Apaixonado Eu juro que eu não tô exagerando Mas já tô a ponto de doidar A saudade tá pegando no meu pé E você sabe como é ficar Longe do gosto do seu beijo Meu queixo longe do seu queixo É loucura Quando me deixa esperando no sofá Minha boca fecha Minha boca fecha e a vontade vá Fala muito alto Dá eco lá no quarto E qualquer barulho O bobão aqui já vai na porta achando que é seu carro Você me tortura Você me tortura Eu gosto Se me nega fogo Eu quero muito mais Covardia Sacanagem Sacanagem O que você faz Basta de testar meu corpo De me deixar no sufoco Admitir Minha agonia é o seu fetiche Ei, 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 ei Fala muito alto, dá eco lá no quarto E qualquer barulho o bobão aqui já vai na porta achando que é seu carro Você me tortura, eu gosto Se me nega fogo, eu quero muito mais Covardia, sacanagem, o que você faz? Basta de testar meu corpo, de me deixar no sufoco Admite, minha agonia é o seu feitice Você me tortura, eu gosto Se me nega fogo, eu quero muito mais Covardia, sacanagem, o que você faz? Basta de testar meu corpo, de me deixar no sufoco Admite, minha agonia é o seu feitice E aí 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 Diego Costa Falando os corações, apaixonado Portal do Arrocha Esse cara é o 71, é o maior vida mansa Ele não tem grana, vive só de Serra Engana todo mundo, é o maior bico doce Cuidado meu amigo, ele vai te enganar Esse cara é o 71, é o maior vida mansa Ele não tem grana, vive só de Serra Engana todo mundo, é o maior durão Cuidado meu amigo, ele vai te enganar Não é mole não, não é mole não Não é mole não, ele vai te enganar Quando chega na balada, é o maior borogodó E as gatinhas, ele começa a falar Que ele tem dinheiro, espirre de buco de gelo Pode descer na mesa, que ele que vai pagar Quem foi na conversa dele, até hoje tá pagando Esse cara é bom de papo, não deixa ele te enganar Não é mole não, não é mole não Não é mole não, ele vai te enganar Não é mole não, não é mole não Não é mole não, ele vai te enganar Esse cara é o 71, é o maior vida mansa Ele não tem grana, vive só de Serra Engana todo mundo, é o maior bico doce Cuidado meu amigo, ele vai te enganar Esse cara é o 71, é o maior vida mansa Ele não tem grana, vive só de Serra Engana todo mundo, é o maior durão Cuidado meu amigo, ele vai te enganar Não é mole não, não é mole não Quando chega na balada, é o maior borogodó E a gentia, ele começa a falar Que ele tem dinheiro, espirre de buco de gelo Pode descer na mesa, que ele que vai pagar Quem foi na conversa dele, até hoje tá pagando Esse cara é bom de papo, não deixa ele te enganar Não é mole não, não é mole não Não é mole não, ele vai te enganar Não é mole não, não é mole não Não é mole não, ele vai te enganar Olha a bachata do Diego Costa aí gente A gente tinha combinado que já tava tudo errado Que não dava mais Marquemos o ponto final, mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no cubinho Um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo Era pra terminar E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no cubinho Um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no cubinho Um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no cubinho Um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Contatos para show 719-8144-8817 E 9254-1098 Fala com Mil Produções Alô novinha Escute bem Vou lhe dizer Pois eu cheguei E o couro vai comer Essa novinha Tá sem moderação Juntou com as amiguinhas Vão descendo até o chão Essas novinhas Já não pensei mais nada Só quer viver Tomando cachaça Pois meu parceiro Liga aí o paredão E põe essas novinhas Pra mexer o popozão 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 Alô novinha, escute bem, vou lhe dizer, pois eu cheguei e o couro vai comer Essa novinha tá sem moderação, junto com as amiguinhas vão descendo até o chão Essas novinhas já não pensei mais nada, só quer viver tomando cachaça Pois meu parceiro liga aí o paredão, que põe essas novinhas pra mexer o popozão O popozão, 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 o popozão O Pupôzão, o Pupôzão, zão, 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 zão Tá osso sem você, tá osso, tô que nem cachorro louco abandonado, jogado no meio fio Tá osso sem você, tá osso no calor faz frio, minha alegria sumiu Sem minha costelinha, sem dormir de coxinha, sem eu beber por Deus, Ave Maria É mais de noite e dia, é muita covardia, se eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco, se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco, tô com saudade desse nosso nheco, nheco, do nosso nheco, nheco, do nosso nheco, nheco Tô com saudade do nosso nheco, nheco, nheco Tá osso sem você, tá osso, tô que nem cachorro louco abandonado, jogado no meio fio Tá osso sem você, tá osso no calor faz frio, minha alegria sumiu Sem minha costelinha, sem dormir de coxinha, sem eu beber por Deus, Ave Maria É mais de noite e dia, é muita covardia, se eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco, se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco, tô com saudade desse nosso nheco, nheco, do nosso nheco, nheco, do nosso nheco, nheco Tô com saudade do nosso nheco, nheco Então vai, fala a verdade, vê se não me engana Você dormiu com o outro na nossa cama E eu perguntei e você me negou Essa com certeza é pra machucar os corações apaixonados Sabe o engraçado disso, tu Você conta suas mentiras, eu finjo que acredito Na escola que você estudou eu fui expulso Então não venha me contar a história que não existe Tudo que você vem me contar eu já sei Conheço gente do seu tipo Mentirosa, linda, sente e fiel Vivia com você um mundo de ilusões Você só maltratou o meu coração Mentirosa, indecente e fiel Então vai, fala a verdade e vê se não me engana Você dormiu com o outro na nossa cama E eu perguntei e você me negou Então vai, fala a verdade e vê se não me engana Você dormiu com o outro na nossa cama E eu perguntei e você me negou Tudo que você vem me contar eu já sei Conheço gente do seu tipo Mentirosa, indecente e fiel Vivia com você um mundo de ilusões Você só maltratou o meu coração Mentirosa, indecente e fiel Então vai, fala a verdade e vê se não me engana Você dormiu com o outro na nossa cama E eu perguntei e você me negou Então vai, fala a verdade e vê se não me engana Você dormiu com o outro na nossa cama E eu perguntei e você me negou Então vai, fala a verdade e vê se não me engana Você dormiu com o outro na nossa cama E eu perguntei e você me negou Eu não vou, eu perguntei e você me engana Eu não sou, dá uma cerveja pra mim aí Que hoje eu vou beber a bebe de manhã Garçom, pega a melhor bebida que tem aí E serve pra esse coração partir daqui Hoje eu tô chorando de saudades dela Acho que abriu no peito a ferida Tudo isso por causa desta bandida Quer acabar de vez com a minha vida Garçom, o Diego Costa aí pra tocar Me deixa aqui sozinho na mesa de bar Se eu precisar eu vou te chamar Garçom, vê se me ajuda aí por favor Queria entender porque ela me deixou Hoje eu vou beber Até de madrugada Se for pra me sofrer Sofro comendo água E se ela ligar E pedir pra voltar Eu não vou aceitar Garçom, pega a melhor bebida que tem aí E serve pra esse coração partir daqui Hoje eu tô chorando de saudades dela Acho que abriu no peito a ferida Tudo isso por causa desta bandida Quer acabar de vez com a minha vida Garçom, o Diego Costa aí pra tocar Me deixa aqui sozinho na mesa de bar Se eu precisar Se eu precisar eu vou te chamar Garçom, vê se me ajuda aí por favor Queria entender porque ela me deixou Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Até de madrugada Se for pra me sofrer Sofro comendo água E se ela ligar E pedir pra voltar Hoje eu vou beber Até de madrugada Se for pra me sofrer Sofro comendo água E se ela ligar E pedir pra voltar Eu não vou aceitar E se ela ligar Sai de guarda-chuva e não chove A gente sai de moletom e não faz frio Combina de ver vingadores Com a turma e acaba indo pro cinema Sozinho Senta lá na fila, zé Cadeira, zé De repente um desconhecido na quadra Sem combinar cê ter nada planejado O amor da nossa vida tá do nosso lado O amor é um acidente Dois corações colidindo frente a frente É um cupido feito doido dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa Dois corações colidindo frente a frente a frente É um cupido feito doido dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa Não planeje nada A gente sai de guarda-chuva e não chove A gente sai de moletom e não faz frio Combina de ver vingadores Com a turma e acaba indo pro cinema Sozinho Senta lá na fila, zé Cadeira, zé De repente um desconhecido na quadra Sem combinar cê ter nada planejado O amor da nossa vida tá do nosso lado O amor é um acidente Dois corações colidindo frente a frente É um cupido feito doido dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa O amor é um acidente Dois corações colidindo frente a frente É um cupido feito doido dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa O amor é um acidente Dois corações colidindo frente a frente É um cupido feito doido dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa Não planeje nada Ei, é você mesmo Seu fofoqueiro Filho da Góia Vai procurar o que fazer Uma louça pra lavar ou um sabão pra laver Deixa eu viver Minhas orelhas tão queimando Minhas orelhas tão queimando Minhas orelhas tão queimando Mas tem alguém aí falando mal de mim Eu não tô nem aí Sei bem quem você é Fica procurando conversa Pra querer se fazer Pra acima de mim Você não vai criar asas Se é povinho comigo Não tem vez nenhuma Se ligue e se marca Seu fofoqueiro Filho da Góia Vai procurar o que fazer Uma louça pra lavar ou um sabão pra laver Seu fofoqueiro Filho da Góia Vai procurar o que fazer Uma louça pra lavar ou um sabão pra laver Deixa eu viver Minhas orelhas tão queimando Minhas orelhas tão queimando Minhas orelhas tão queimando Mas tem alguém aí falando mal de mim Eu não tô nem aí Sei bem quem você é Fica procurando conversa Pra querer se fazer Pra acima de mim Você não vai criar asas Se é povinho comigo Não tem vez nenhuma Se ligue e se marca Seu fofoqueiro Filho da Góia Vai procurar o que fazer Uma louça pra lavar ou um sabão pra laver Seu fofoqueiro Filho da Góia Vai procurar o que fazer Uma louça pra lavar ou um sabão pra laver Deixa eu viver Deixa eu viver É por isso que o celular dela Só vive com a tela pra baixo É por isso que eu não tenho a senha e ele só vive travado É por isso que ela ficava com suas amigas até tarde Pulga atrás da orelha não tem veneno que mate Por que que eu fui investigar Procurei Achei O que eu tinha medo de achar Ela entrou no condomínio fechado E eu fiquei de fora no boteco agoniado Deus me livre Esse aperto é mal de chifre E quando ela demora nesse condomínio Eu tô no bar matando Garrafa grito Deus me livre Esse aperto é mal de chifre E quando ela demora nesse condomínio Eu tô no bar matando Garrafa grito Ai, ai, ai Por que que eu fui investigar Procurei Achei O que eu tinha medo de achar Ela entrou no condomínio fechado E eu fiquei de fora no boteco agoniado Deus me livre Esse aperto é mal de chifre E quando ela demora nesse condomínio Eu tô no bar matando Garrafa grito Deus me livre Esse aperto é mal de chifre E quando ela demora nesse condomínio Eu tô no bar matando Garrafa grito Deus me livre Esse aperto é mal de chifre E quando ela demora nesse condomínio Eu tô no bar matando Garrafa grito Ai, ai, ai E quando ela demora nesse condomínio Eu tô no bar matando Eu tô no bar me dice É a manutenção Eu tô no barmatando E esperei sua mensagem aparecer Esperei a saudade incomodar você Passei uma semana sem te ver Mas confesso que hoje tá foda Eu até queria aguentar um pouco mais Mas fala aí como é que vai Pra deixar nossa história pra trás Agora Admito que você venceu Quem chega primeiro Eu tô chegando, eu tô chegando Eu tô chegando E o meu plano pra hoje É continuado, não é jeito que parou Eu tô chegando E o meu plano pra hoje É continuado, não é jeito que parou Eu tô chegando E o meu plano pra hoje É continuado, não é jeito que parou Eu tô chegando E se a saudade não mata Hoje ela quase me matou Esperei sua mensagem aparecer Esperei a saudade incomodar você Passei uma semana sem te ver Mas confesso que hoje tá foda Eu até queria aguentar um pouco mais Mas fala aí como é que faz Pra deixar nossa história pra trás Agora, acredito que você venceu Quem chega primeiro Eu tô chegando, eu tô chegando Eu tô chegando E o meu plano pra hoje É continuado, na gente parou Eu tô chegando E o meu plano pra hoje É continuado, na gente parou Eu tô chegando E o meu plano pra hoje É continuado, na gente parou Eu tô chegando E sem saudade no mato Hoje ela quase me matou Hoje ela quase me matou Hoje ela quase me matou Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando É que não sobrou espaço pra outra alguém Minha saudade só cabia no teu abraço Não de mais ninguém Tenho dó de quem me conheceu agora E toda boa eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Só tem espaço pra você no coração É que não sobrou espaço pra outra alguém Minha saudade só cabia no teu abraço Não de mais ninguém Tenho dó de quem me conheceu agora E toda boa eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Levar mal não Só tem espaço pra você no coração No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que foi eu quem terminou, quem foi largado, não espera Eu segui minha vida até ela começar a seguir a terra E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto contra a boca dava morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhar O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma eu implorei pra voltar Não me mandem embora, sou preso na tua vida Ter a sua liberdade provisória, vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto contra a boca dava morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma eu implorei pra voltar Não me mandem embora, sou preso na tua vida E na sua liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma eu implorei pra voltar Não me mandem embora, sou preso na tua vida E na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu neio Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu neio A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu neio Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu neio A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Então pra que tu se enganar A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama A cidade inteira Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Então pra que tu se enganar Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Com essa moça da vó Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se você voltar É menos uma solteira Neste mundo Neste mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra Ou no meu colchão Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se você voltar É menos uma solteira Neste mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Música Chegou pra mim, beijando minha boca, me passando merda Resolveu meus problemas dentro de um motel Tava tão gostoso que até deu medo E eu surtei, tinha você nas mãos mas eu não segurei Não vou mentir, confesso que eu me achei Falou que não voltava e eu não vou ter fé Agora quero de volta e cê não quer, não quer, não quer Eu vou pra igreja Vendi pra te trazer de volta ou te arrancar de mim Eu vou pra igreja Porque na base da cerveja eu não aceito nosso fim Eu vou pra igreja Vendi pra te trazer de volta ou te arrancar de mim Eu vou pra igreja Porque na base da cerveja eu não aceito nosso fim Meu Deus tem dó de mim Chegou pra mim Chegou pra mim, beijando minha boca, me passando merda Resolveu meus problemas dentro de um motel Tava tão gostoso que até deu medo E eu surtei, tinha você nas mãos mas eu não segurei Não vou mentir, confesso que eu me achei Falou que não voltava e eu não vou ter fé Agora quero de volta e cê não quer, não quer, não quer Eu vou pra igreja Vendi pra te trazer de volta ou te arrancar de mim Eu vou pra igreja Porque na base da cerveja eu não aceito nosso fim Eu vou pra igreja Vendi pra te trazer de volta ou te arrancar de mim Eu vou pra igreja Porque na base da cerveja eu não aceito nosso fim Meu Deus tem dó de mim Ei, piseira apaixonado, menino Diego Costa Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Vixe que peitão Vixe que pernão Vixe que mundão Vixe mulherão Vixe que pernão Vixe que peitão Vixe que mundão Eu bedeço que mulherão Esse é o piseiro do Diego Costa Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que está Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço e tenta mais uma vez Amor me faz esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor É, piseira apaixonada 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 É, 대략 do meu peito sóDIO É, tem quatro targeted amor E vou teazar